Eu conheço muitos e muitos profissionais, ao longo desses 24 anos eu conheci, eu conheço, conheci muita gente, muitos profissionais. E existe, assim, alguns profissionais que eles fazem a mesma coisa por um longo, longo, longo período de tempo. E isso é uma zona de conforto, que eu chamo de zona de conforto, tá? Quando o profissional ele fica muito tempo. Mas só que aí vem sempre aquele vitimismo, né? De, poxa, o meu chefe não me dá oportunidade. Ah, a empresa que eu trabalho não me dá oportunidade. Então, assim, pode até ser que isso aconteça, tá? Pode até ser que seja mesmo a falta de oportunidade. Mas lembra aquele profissional que eu falei? Lembra aquele profissional que empilha ativos? Lembra aquele profissional que soluciona problemas? Esse tipo de profissional, ele tá sempre criando as suas próprias oportunidades. Esse tipo de profissional, ele tá sempre estudando. Por mais que ele já esteja dentro do mercado, ele tá procurando se desenvolver ainda mais. Ele tá procurando mais e mais conhecimento através de cursos. Muita gente me procura através do curso Hot Upgrade, por exemplo. Eles me procuram já trabalhando. Então, olha só. Olha só como isso é importante. Eu queria... Quase deixei passar, mas esse aqui é... Que são um dos pontos mais importantes. É aquele que... Poxa, o profissional, ele tá ali. Ele tá, sabe? Tá fazendo ali, talvez não que não goste, mas fazendo ali por muitos e muitos anos. Fazendo a mesma coisa. E ele não quer mudar. Ele não quer criar uma oportunidade diferente. Então, eu queria deixar esse último ponto aqui pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho